Um dia após a fuga, em frente à Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FUNASE, a movimentação estava tranquila. Segundo informações do Batalhão Integrado Especializado, o Biesp, sete internos teriam fugido ontem no início da noite, na hora em que um dos agentes da FUNASE fazia o descarte do lixo. Os menores aproveitaram o momento e se esconderam dentro da caçamba. No primeiro momento, a gente colocou viaturas em locais específicos para que começasse a identificar e fazer todo o trabalho de captura dos menores. Buscas foram realizadas no entorno da unidade, onde cinco sócioeducandos foram recapturados pelo Biesp, em casas de parentes. O sexto foi encontrado pelo BEP, em São Caetano. O sétimo continua foragido. O caso será investigado internamente pela Corregedoria da FUNASE. As circunstâncias da fuga serão analisadas pela Coordenadoria de Segurança. Esta já é a quinta fuga somente neste ano.